3. Zezé acaba de confirmar uma bomba. Graciele está por trás do perfil fake que desmoralizou sua família e toma uma atitude polêmica de pipocar na mídia. Segundo o colunista Léo Dias, Zezé confirma que Graciele está por trás do perfil fake que atacava sua família. Mas, o mais surreal de tudo, é a atitude que o sertanejo tomou. Bora saber dos detalhes? Uma treta daquelas gente. Diante de mais um racha na família Camargo, onde Vanessa e Amabili, inconformadas, prometem desmascarar Graciele Lacerda na justiça, Zezé acaba de confirmar, em uma conversa com o colunista Léo Dias que chegou a tomar conhecimento de que sua mulher, de fato, é a responsável por criar o perfil falso no Instagram para depreciar sua filha e a Nora, além da própria ex-mulher, Zilu, e Camila Camargo. Resumindo, quase a família toda. E essa conversa aconteceu, segundo o colunista, na manhã desta terça-feira. Para você que não está entendendo muito bem a situação, Graciele Lacerda está sendo acusada, com provas, de ter criado um perfil fake no Instagram para promover ataques gratuitos contra as mulheres da família Camargo. Quando Vanessa soube de tudo, aí a casa caiu de vez. Ela acabou descobrindo que Graciele usou o perfil para afirmar que ela havia traído Marcos Boaz com dado Dolabella. Com o sangue fervendo, a cantora uniu prints de comentários depreciativos e até um vídeo onde Graciele se descuida e mostra o dito perfil falso logado em seu próprio celular, como material de um dossiê que foi levado para a justiça. O caso ainda envolve uma investigação da polícia especializada em crimes cibernéticos para identificar se é mesmo Graciele por trás do perfil. Lembrando que a morena nega veemente e promete que isso não ficará assim, que tudo será esclarecido na justiça. Eita gente! Mas o mais surreal de tudo é como Zezé reagiu a essa situação. Ele tomou uma atitude que tem sido muito criticada. Ele muito decidido, disse que não pretende intervir na briga não. Ele quer que Graciele, Amabilha e Vanessa se resolvam sozinhas, da maneira como bem entendam.